Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, então eu conheci esse aqui ó, modelo F5571, tá? Esse vermelho, não tô ligando, mas tá cargando a bateria, tá? Não consome nada, quando você tá botando power, ok? É, vamos ver o que tá acontecendo, né? Mas antes eu tô já animado com outra máquina ali, que parou na minha mão, né? Mas, tem problema não, daqui a pouco eu já pedi as peças e vai voltar a funcionar essa máquina, parou sem motivo nenhum, tá? Não tem lógica por que ter parado ali, acho que nem tem um lugar aí pra refoldar o o Charge e vai queimar o Mutiayou que tá do outro lado, vai entender, né? Mas devia tá com problema já o Mutiayou, tanto que pode descarregar a bateria e ele entrou em colapso, provavelmente foi isso, né? Mas isso aqui, vamos ver a página, é outra máquina isso aqui. Depois que vocês vão ver a partir de dois lados, vocês vão entender a história, né? A marca caiu o café, caiu o café, que eles deram curto no pino de 19V, com o pino 6 lá da bateria do Charge, né? A do pino do carregamento de bateria, boa coisa não vai dar, né? Então, provavelmente a gente devia tá afetado, né? Mas antes disso, antes de ver essa máquina aqui, que é outra máquina que eu não tô ligando, né? Vai carregar a bateria, se inscreve no canal, já deixa o like, já ativa o sininho, se quiser mandar máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, que é o foco de todos os vídeos que eu faço, tá? Todos os vídeos que eu faço, é confusão de vocês gostar do nosso trabalho e mandar a máquina pra gente, ok? Então, é isso. E se possível, vire membro do canal, Minas do Tardes, por mês, vídeo extra, sempre lá, tá? Sempre dicas que valem ouro, vídeos que valem ouro, principalmente pra técnico, né? E se quiser o nível Master, nível 2, que é o Master, tá? É 25 reais por mês, você vai dar um grupo exclusivo comigo no Telegram, e lá a gente troca informações, troca bios, se vocês terem uma ideia, e a do suporte também, né? Não tô lá na hora, né? Todo dia eu tô lá, ajudando os amigos, fora os grupos também, acho que é autoajuda aí, todo mundo gosta, não tem ninguém que reclama, tá? Vale a pena, né? E 25 reais não é nada hoje em dia, né? Então, se inscreva lá, tá? Então, vamos agora abrir essa máquina, mostrar pra vocês o efeito, e vamos ver se vocês conseguem reparar ela, né? Vem comigo aqui, vambora. É isso, tá? É só carregar a bateria, tá bom? Bom, antes, você aperta aqui o botão do Power, ela não muda nada, o consumo não muda nada, tá vendo? Ficou 1.59, tá? 1.59, perna de novo, ó, não muda nada, e o LED azul não acende, tá vendo? Então, vamos abrir e ver o que tá acontecendo. Será que o cabo solete tá solto? Tomara, né? Vai que dá sorte, né? Mas acho difícil, né? Então, ela não tá ligando, só carrega a bateria. Vou abrir ela aqui agora, e vamos ver, é 1.3, tá? Vamos ver se vocês conseguem reparar essa máquina, espero que sim, né? Bom, gente, tá aqui a máquina desmontada, tá? Primeiro teste que eu fiz foi teste do botão, já que a bateria tá carregando, e eu apertei aqui, ó, tem 3 volts, tá vendo? Vou apertar o botão aqui agora, com uma mão, fazendo mágico pra vocês, ó. O que eu não faço pra vocês? Agora não dá certo, né? Na hora que eu testei antes, mas com uma mão é foda, né? Ó, apertar o botão aqui agora, acho que vai, ó, calma aí. Eu tenho que botar o 3 volts, vou apertar aqui, ó. Calma aí, vamos tentar de novo, meu filho. Vamos lá, vai que dá. Vai que dá, meu filho. Se não der, eu vou ficar bolado. O que tá fazendo direitinho, com o dedinho, vamos lá, ó, apertar aqui, ó. Apertei, ó, zero, tá vendo? Larguei, ó, volta. Apertei, zero, volta, tá? E o consumo fica ali em zero, tá vendo? Tá vendo? Então, temos 3 volts no power, vou verificar se provavelmente tem 3,5 volts. Vou ver se o resumo e reset tem, vou ver se tem a Cine, a Cine tem, como a bateria tá carregando, o lead também tá ok, pelo que eu vi, né? Não sei dentro do Cine no Multi-IO, mas o lead aqui também tem, tá 3 volts, tá? Vamos ver resumo e reset, e... Eu vou ver resumo e reset e... Eu acho que também não tem, vou desmontar a máquina toda aqui, se eu achar alguma coisa de errada, tá? Eu acho que... Então, se tem 3,5 volts aqui, né? Eu acredito que sim. Se tem o... O botão do power? Eu tenho que mais, se tem que ver se o 3 volts não é pra 3VLP, né? Que eu já vi também isso também. Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui. Vou deixar eu botar a máquina. Bem, gente, tá aqui a placa, tá? O que que eu descobri aqui, tá? Que a linha de 5 volts tá em curto, tá? Mas não é o BMAGIC que passou, tá? Esse aqui é o único CI, tem tudo dele, MOSFET, DRIVE, tudo dentro dele, PWM, é tudo controlado por esse carinha aqui, tá? Medindo a linha aqui, ó, tem a linha da bobina, ó. Aqui, ó, zerado, ó, tá vendo? Dando zero, ó. Tá vendo? 5 volts essa linha, tá? Aqui, ó, o jump aqui, ó, que é a continuação zero, tá vendo? A de 3 volts tá normal aqui, isso aqui é de 3 volts, ó. Aqui, ó. Normal, tá vendo? Ou seja, algo na linha, fechou curto, não faz a máquina ligar, porque o 5 volts tá inativo, tá? Em bloqueio, tá em proteção, né? Eu acredito que esse cara não esteja queimado, tá? Tanto que não tinha nenhum consumo. Algo na linha tá em curto. Quando é 5 volts, as chances de reparo são maiores, tá? É, pode ser, o processador tá descartado a princípio, tá? A princípio, tá? Eu vou jogar atenção aqui e vou descobrir quem é. Eu espero que seja, seja um capacitorzinho, que é a coisa mais fácil que tem, né? Aqui, ó, 5 volts. Pera aí, 4x4, aqui, ó. 5x4, 5 volts, né? Vamos ver quem é e volto com o resultado aqui pra vocês. Mostrando quem é que tá fazendo isso. Gente, jogando atenção, esquenta aqui essas capacituras aqui. Um deles tá em curto, tá? Vou jogar, eu vou baixar aqui pra vocês aqui rapidinho o terno visor. Vou pegar rapidinho, que com a mão é complicado, né? Vou esquentar bem, ó, aqui, ó. 1.90 amperes, ó, tá vendo? Quase 2 amperes, tá? Vou pegar rápido aqui o terno visor, porque eu vou ver que vai ter uma borda de aquecimento, ó. Ó, aqui, ó. Olha lá, ali o verdinho, tá vendo? Tá vendo? De novo aqui, ó, se eu botar pra vocês, ó. Tem que ser mais rápido ainda, ó. É porque não dá pra segurar e não tem três mãos. Infelizmente, o ser humano não tem três mãos, entendeu? E não tem ninguém aqui pra me ajudar a mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. De novo, ó. Ó, ó lá, ó lá, ó lá. Tá vendo? O resto é tudo azul, tá vendo? Só ele ficar verde e amarelo. É seu, Saara, né? Vamos jogar um álcool aqui agora. Qual que apresenta melhor, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Álcool. Vamos ver agora quem vai aquecer, ó. Vamos jogar aqui. Cadê, cadê? Deixa eu ver aqui com zoom. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, ó. Vamos ver, ó. Vamos ver se... Estamos aí. Não apareceu quem... Vamos ver aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho. Tempo ainda não. Vamos botar dois volts, ver se alguém... Fica melhor de ver quem é, tá? E o que eu lembro é aqui, tá? Que eu me lembre, tá? Vou botar aqui de novo. Vamos ver aqui, ó. Ó, ó. Tá aí uma fumaça só, tá vendo? É uma fumaça. Algum desses capacitores aqui, ó. Secou, ó. Tá vendo? Secou, ó. Viu? Eu vou descobrir quem é o capacitor exato aqui. Tá? E estirar e... E volto com o resultado pra vocês. Então, gente. Tirei o capacitor com o problema, tá? O que você pode ver, ó. Ele ficou preto aqui embaixo, ó. Dá pra ver claramente. Aquele trem curto e rachou. Tá bem rachado aqui. Dá pra ver, né? E agora, olha a alegria, ó. Ó. A alegria aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui, ó. Ó. Infinito, ó. Tá vendo a resistência? Isso é muito bom, né? Botar outro capacitor aqui. Provavelmente o problema foi solucionado, tá? Foi uma coisa fácil, né? Porque o outro... O preto ali que eu peguei, meu Deus do céu. O F1. Pô, tô com raiva até agora. O troço funcionou e parou na minha mão depois. Do nada. Tá? Então, é isso. Vou montar e... Vou botar o capacitor, montar... E mostrar se funcionando e finalizar o vídeo pra vocês. Tá aí, gente. É... Troquei o capacitor, tá? Aqui, ó. Botou outro capacitor aqui, como vocês podem ver. É... Vou medir aqui, ó. Aqui, ó. 5V. Ok? 5V. Vamos ligar a máquina aqui? Não sei se vai espelhar o teclado, tá? Liguei a máquina, já processou. Ela consume pouco mesmo assim, tá? Tá processando. Deixa eu ver se... Vai acender o... O teclado. Tem máquina que não funciona, tá? Vamos ver. Tá processando ainda, ó. Pô, foi a 30. Colhei para o que ficou 0.25, tá? Eu vou ter que botar na carcaça pra ver se deu imagem, tá? Não... Aqui não processou, tá? Mas ela já tá ligando, tá? Já é um bom sinal. Tem LED azul ali, ó. Tá vendo? Não fazia nada disso, né? Mas eu acho que funcionou sim, tá? Vou pegar a carcaça aqui. Vou botar na carcaça e ver se ela... Vai processar. Tá bom? Então... Um minuto. Quase um minuto aí. Tá aí, gente, ó. Vou ligar aqui pra vocês. Vou ajudar a imagem, né? Ligou o LED aqui. Esperar um pouquinho, né? Que eu tô processando. Tá aí a imagem. Beleza. Por que o capacitor impedir que o 5V aparecesse? Porque tá em curta, né? Entrar em proteção, não sei. E por isso que eu não ligava a máquina, né? Tá aí, ó. Funcionando. Perfeitamente. Vou montar e finalizar o vídeo pra vocês, ok? Gente, vamos ligar a máquina aqui, ó. Liguei a máquina. Tá? E é isso aí, ó. Vai funcionar. Aí ela vai funcionando bonitinho. Tá? E... Tá filé, né? Vai aparecer a primeira tela aqui com senha. Só que aí eu vou parar por aqui. Tá? Porque... Tem o nome da empresa. E isso eu não quero mostrar, né? Não tem necessidade de a gente mostrar isso, né? Não é o nosso objetivo, né? Ela mexe no tempo só pra divulgar nome, né? Então... É isso aí, gente. Queria mostrar a primeira tela entrando, mas tá demorando, né? Queria que fosse mais rapidinho, né? Mas... Nada de... Mostrar, né? Vou pausar o vídeo, tá? E vou mostrar já na primeira... Ah, pá, entrou. Vou pausar o vídeo, porque tá demorando muito HD, né? Aí já viu, né? Então... Vai aparecer, ó... Ó, aí. Tá vendo? Vou apertar... Só não vou apertar aqui, tá? Mas só tá funcionando, já testei, bateria tá carregando, tudo certinho, tá? Então é isso aí, gente. Bem, gente. Então é isso, né? Máquina reparada de sucesso, curto no índice 5V, tá? É... Tem que ser presente, pra não precisar em curto deixar o índice 5V. Poxa, a proteção funcionou perfeitamente. Não é ficou PWM, não é ficou buxar de entrada. Então, parabéns. Dessa vez, funcionou direitinho a proteção, né? É... Então é isso. Parabéns a máquina, né? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, se quiser mandar a máquina pra gente, que é o foco de todos os vídeos que eu sempre falo. Eu vou falar, gostou do nosso trabalho? Gostou do vídeo? Gostou do seu trabalho? Tem uma máquina dessa com problema, ou outra, mas qualquer marca com problema? Envie aí pra gente, faz o salvo pra você, é gratuito, tá bom? Então é isso. Eu vou pro próximo vídeo, que a filha tá grande. Vire membro aí, se possível, gente. Valeu? Um abraço. Fui. Até mais.